A gente vê algumas pessoas que se dizem representantes de alguns povos indígenas falando, não, tem que ser assim, porque no governo passado a gente teve aqui o presidente da FUNAI, ele falou que o índio quer autonomia, quer poder explorar, quer poder crescer, assim como a gente vê nos Estados Unidos que o índio é bem avançado nessa questão. E como você acabou de falar, parece que vive 500 anos atrás ainda, né? O que leva essas pessoas a querer manter os povos desse jeito, preservada como se fosse 500 anos atrás? Bom, como eu disse, existem interesses. Existem pessoas que lucram com isso. Quanto mais segregado, isolado, sofrido, é mais fácil de vender o problema e ganhar o dinheiro com a desculpa de que se está protegendo esse povo. Agora, eu também acho um discurso antagônico. Eu, enquanto indígena, poder tomar banho de água quente, beber água gelada, poder estar dentro de um apartamento, poder pedir comida por aí. Fude assim como outras personalidades indígenas que se dizem representantes de povos indígenas. Mas essas pessoas, diferente de mim, elas querem que esses povos, dos quais eles se dizem representantes, permaneçam vivendo em 1500, enquanto eles estão no século XXI. Eu quero que o meu povo tenha o mesmo direito que eu tenho, a mesma oportunidade que eu tenho e tudo aquilo que eu conquistei. Então, mas é difícil, né? Aí é difícil, é difícil você conseguir com que todos sejamos felizes. Eu sempre digo que existe o ideal imaginário. O que é o ideal imaginário? É quando você olha pra mim e diz assim, nossa, mas ela está de salto alto, ela está de calça jeans, ela está maquiada. E se você fechar o olho e pensar assim, indígena, rapidamente você é remitido pra 1500. É o ideal imaginário. É o rótulo. Então, é esse rótulo que me segrega. É esse rótulo que me impede de ser igual e de conquistar a minha cidadania enquanto brasileiro, enquanto ser humano. Então, é bem complexo. Inocentemente, inocentemente, toda a sociedade, ela me isolou dentro do ideal imaginário. Então, muitas das vezes, quando ela encontra um indígena que conseguiu hoje estar, por exemplo, onde eu estou, ou, como os indígenas pareci, que são grandes agricultores que são... Do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Então, eles têm a cooperativa lá. A gente esteve aqui com o chefe lá. Eu não sei como é que ele... Lembra que ele... Sim, participou. Eles têm uma... Então, mas isso que eu gostaria de entender. Porque, por exemplo, você pega terras indígenas. Certo. Porra, é um absurdo o que tem. Tem muita terra indígena. Sim. Não é? O governo... Tem um marco temporal que vira e mexe e vem da confusão. Sim, mas vamos deixar para lá. Vamos entender o... O índio que está dentro da terra, que é dele, não pode mexer naquela terra. Por quê? Porque aquela terra não é dele. O Estado fala, vai ser seu, vai ser seu, mas você é muito bobinho. Eu não vou deixar que você mexa. Deixa comigo, que eu cuido de vocês. Nos Estados Unidos, o índio faz cassino. Sim, mas vamos ver aqui como é que é a realidade aqui. Porque é do índio, mas não é. É isso? Exatamente. Então, nós temos que mudar a lei, reformular a lei, inclusive fazer alterações necessárias, inclusive na Constituição. Para quê? Para que o indígena tenha a oportunidade de explorar as suas próprias terras. Inclusive, havia já uma normativa da FUNAI, assinada no governo anterior, que facilitava o licenciamento para que o indígena pudesse produzir o licenciamento com o IBAMA. E o que aconteceu? Que agora, simplesmente, essa portaria, essa normativa foi revogada. Então, o indígena não pode mais produzir. Quer dizer que ele pode ser condenado à fome, para que ele viva apenas de uma cesta básica. Ou de uma ONG que vai te ajudar do jeito nenhum. Exatamente. Então, mas a ONG, ela faz o quê? Ela pega as fotos do Sebastião Salgado. Isso, em BTG. Põe na Europa, faz um jantar, cada mês é 20, 30 mil dólares, arrecada uma grana, enfia dinheiro no bolso. E acabou, não chega na ponte. Exatamente. É o que a gente... Mas eu não entendo por que isso aí não vai para frente. E por que não denunciam isso? Fica essa conversa.